O Saber Direito desta semana é sobre Direito Empresarial Jurisprudencial e Direito Empresarial. Apresenta propriedade industrial na jurisprudência, falências e recuperação na jurisprudência, títulos de crédito e execução cambiária na jurisprudência, direito societário na jurisprudência e contratos mercantis na jurisprudência. O professor é Daniel Pinheiro, promotor de justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Agora, no Saber Direito. Olá pessoal, bem-vindos à nossa quarta aula do curso Direito Empresarial Jurisprudencial. Na nossa aula de hoje, trataremos sobre precedentes jurisprudenciais acerca do direito de empresa em geral e do direito societário. Vamos ver precedentes sobre as normas previstas no título específico de direito de empresa dentro do Código Civil e precedentes também sobre a lei das sociedades anônimas. Para iniciarmos a nossa aula, gostaria de discorrer brevemente sobre os princípios do direito empresarial, sobre a competência legislativa para disciplinar temas de direito empresarial e dentro desses assuntos veremos alguns precedentes, algumas fúmulas do STJ e do STF. Em relação aos princípios do direito empresarial, o professor André Santa Cruz diz que existe uma tríade principal desses princípios, composta pelo princípio da livre iniciativa, previsto no artigo 170, caput, da Constituição, pelo princípio da livre concorrência, previsto no artigo 170, inciso 4, da Constituição, e pelo princípio da defesa da propriedade privada, que também é um princípio constitucional, previsto no artigo 170, inciso 2, da nossa Constituição. Pelo princípio da livre iniciativa, assegura-se a qualquer agente econômico o ingresso à realização de uma atividade econômica, ou seja, os particulares em geral, por esse princípio da livre iniciativa, não podem ser impedidos de atuarem no mercado em determinado ramo de atividade. Essa é a regra geral que decorre do princípio da livre iniciativa. Mas em casos excepcionalíssimos, geralmente quando se está diante de um interesse público muito relevante ou de questões de segurança nacional, admite-se a estipulação de determinados monopólios, como, por exemplo, o que vigorava até pouco tempo atrás em relação à exploração de petróleo. E o que existe ainda hoje em relação a instalações nucleares para gerar energias com base em energia atômica. O princípio da livre concorrência é, na verdade, um princípio irmão do princípio da livre iniciativa. Ora, se não se pode, via de regra, pedir que um agente ingresse no mercado, não se pode, consequentemente, impedir que ele faça concorrência em relação a alguém que já está no mercado. É por isso que se diz que são princípios irmãos, eles andam juntos. Via de regra, portanto, o princípio da livre concorrência assegurará aos consumidores, em geral, serviços com qualidade cada vez crescente e a preços cada vez mais baixos, dentro de um ambiente de concorrência leal e de concorrência lícita, sem cartelização, sem combinação de preços entre os players do mercado. E já o princípio da defesa da propriedade privada é que assegura, efetivamente, a vantajosidade de alguém assumir o risco de empreender. Se não fosse assegurado pela Constituição a propriedade privada, os indivíduos não teriam receio de se lançar ao mercado, correndo o risco de não oferir recursos, correndo o risco de, posteriormente, terem o resultado do seu esforço, do seu trabalho, tomados de si pelo Estado, por exemplo. Então, a defesa da propriedade privada é muito importante para o ambiente empresarial. E vale ressaltar que, embora a população, em geral, tenha um preconceito muito grande contra os empresários, deve-se lembrar que mais de 80% dos empresários brasileiros são, na verdade, microempresários. São negócios pequenos, negócios familiares, com um valor mensal de lucro muito pequeno. Não é todo empresário que pode ser considerado uma pessoa sem alma, sem coração, e que explora o trabalho alheio. Geralmente, são pequenos negócios familiares que contribuem para a geração de emprego no local, para a recadação de tributos e que mantém a cadeia de fornecedores ativa. Então, são, sim, essenciais e importantes para o desenvolvimento econômico do Estado. Quando a economia vai mal, quando esses microempresários, empresários de pequeno porte, têm dificuldade de vender as suas mercadorias e produtos, o desemprego se eleva gravemente ao que temos visto no atual cenário de recessão econômica no Brasil. As grandes empresas, muitas delas, continuam a existir e têm capital suficiente para se manter a despeito de eventuais crises econômicas. Mas os pequenos empresários, que são a maioria, são justamente os mais afetados por um período de grande recessão econômica grave. Além desses princípios que compõem essa tríade principiológica, de acordo com a Odessa Antracruz, temos ainda outros princípios do direito empresarial, como, por exemplo, o princípio da autonomia patrimonial, que é igualmente importante para a proteção de quem quer se aventurar, quer se empreender na seara econômica. Pelo princípio da autonomia empresarial, o patrimônio da pessoa jurídica, que exerce atividade empresária, ou mesmo o patrimônio do empresário individual voltado para a execução da atividade empresarial, é autônomo em relação ao seu patrimônio pessoal. E é por isso, por exemplo, que o empresário individual casado, qualquer que seja o seu regime de bens, pode vender um bem que integre o patrimônio da empresa sem necessidade de autorização do seu cônjuge, ainda que esse bem seja um bem imóvel. Porque o patrimônio da empresa é autônomo em relação ao seu próprio patrimônio. Se ele estivesse vendendo um bem pessoal, a depender do regime de bens, ele precisaria, sim, da autorização de seu cônjuge. Mas, como há essa autonomia patrimonial, não precisará dela. Outra implicação, outra decorrência do princípio da autonomia patrimonial é o que está previsto no artigo 1024 do Código Civil. De acordo com esse artigo 1024, em regra, os sócios da sociedade empresária apenas podem ser executados depois de esgotados os bens sociais. E eu me refiro aqui aos sócios de responsabilidade ilimitada. Eles podem, sim, ser chamados a responder por uma dívida da sociedade, mas apenas após esgotados os bens da sociedade empresária, porque gozam de autonomia patrimonial em relação aos bens dos sócios, nos termos do artigo 1024. Vale ressaltar que essa é a regra geral. Há algumas exceções específicas tratadas no Código Civil, mas que não convém citarmos agora na nossa aula de hoje. Outro princípio importante para o direito empresarial, que analisamos com mais profundidade na nossa segunda aula desse curso, é o princípio da preservação da empresa, que guarda muita importância no âmbito do direito falimentar e recuperacional. Pelo princípio da preservação da empresa, deve-se primar pela manutenção, pelo prosseguimento, pela continuidade da atividade empresarial. E aqui eu sempre gosto de ressaltar que empresa, no sentido técnico, significa atividade empresarial. No sentido técnico, empresa não é sinônimo de sociedade empresária. Eu sei que muitas vezes, para facilitar, inclusive, o entendimento dos temas aqui tratados, é comum referirmos a empresa como sinônimo de sociedade empresária, porque esse é o uso corrente no nosso dia a dia. A empresa X, a empresa Y, a empresa Z. Mas empresa, em sentido técnico, é atividade. Então, quando nos deparamos com o princípio da preservação da empresa, o que se quer assegurar é a continuidade da atividade empresarial. Não se quer tentar, a qualquer custo, salvar a existência daquela pessoa jurídica específica que realiza a atividade empresarial. O que se busca é assegurar que a sua atividade econômica prossiga, ainda que sendo dirigida por um terceiro, por uma nova pessoa jurídica que adquira a empresa, que adquira um estabelecimento e dê continuidade aos negócios jurídicos que vinham sendo tomados pela outra sociedade empresária, que faliu, que fechou, que se liquidou, enfim. O importante é a manutenção da atividade empresarial. É a atividade, independentemente de quem esteja dirigindo a sociedade empresária, haverá sempre a manutenção, deverá primar sempre pela manutenção das relações de emprego, pela manutenção dos contratos firmados com os fornecedores de serviço, para que a empresa execute a sua função social também, que é de gerar empregos, gerar receitas, gerar inclusive receitas tributárias em prol do Estado, que deverão ser revertidos em prol da sociedade como um todo. Ainda temos também outros princípios específicos aplicados em cada um dos ramos. Na aula de ontem, vimos os princípios cambiários, o princípio da cartularidade, o princípio da autonomia. E há também, na falência ainda, o princípio da maxização dos ativos na falência, que deve ter por objetivo propiciar o máximo de receita possível para conseguir pagar o máximo de credores possível dentro do procedimento falimentar. E, além desses, há inúmeros outros que são citados pela doutrina. Especificamente no que importa para o nosso curso de Direito Empresarial Jurisprudencial, vale recordar aqui de início o teor da súmula vinculante 49 do Supremo Tribunal Federal. Essa súmula vinculante já existia, mas com a roupagem de uma súmula comum, a súmula 646 do STF. Lembrando que as súmulas vinculantes, ao contrário das súmulas comuns, se forem de ser respeitadas, autorizam o ajuizamento de reclamação diretamente no Supremo Tribunal Federal. Essa é a principal diferença entre uma súmula vinculante e a súmula comum. Além disso, a súmula vinculante vincula os próprios juízes e outros tribunais inferiores que precisam necessariamente observar o entendimento fixado nessas súmulas vinculantes. Já as súmulas comuns, embora seja preferível em prol do princípio da segurança jurídica, que as demais instâncias as observem igualmente, não há essa obrigatoriedade. Não se pode exigir que o juiz aplique na sua decisão uma súmula comum. Mas o que diz essa súmula vinculante 49, então? Diz lá que ofende o princípio da livre concorrência à lei municipal que impede a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área. Qual é o caso clássico de leis desse JAIS? Pelo menos, os casos realmente em que há uma boa fé do legislador municipal. Muitas vezes, os comerciantes preferem colocar todos os seus negócios no centro da cidade, porque é o local de maior movimentação e, consequentemente, o local em que poderiam oferir a maior quantidade de receita possível. E aí, o legislativo municipal, preocupado em levar para outras localidades do território do município aqueles determinados empreendimentos comerciais, como, por exemplo, farmácias, que foi uma das leis analisadas pelo Supremo Tribunal Federal, nos precedentes que embasaram essa súmula 646 e, posteriormente, a súmula vinculante 49, dizia que não poderia haver, em determinado bairro, mais de três farmácias. O objetivo era que quem desejasse empreender montando uma farmácia procurasse bairros que ainda não possuíssem três farmácias para ali se estabelecerem e levasse o serviço a mais localidades dentro do território do município. Só que essa lei, não obstante o interesse legítimo, nesse caso mencionado, ofende o princípio da livre concorrência. O poder legislativo não pode impor aos comerciantes onde eles deverão abrir os seus negócios. Afinal de contas, se você impede que abra na mesma rua uma loja do mesmo ramo, você está impedindo que o consumidor possa passar por essa rua e comparar os preços de duas lojas que estão próximas. Ou seja, você prejudica a livre concorrência. Porque se uma loja vê o preço da outra e tem a mesma clientela, estão na mesma região, elas certamente irão competir para baixarem os preços e atrair o máximo possível os seus clientes. Ou, ainda que não abaixem o preço, irão zelar por uma qualidade de atendimento superior, por um bom tratamento dos seus consumidores. Logo, impedir que a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área, não obstante legítimos interesses que possam, porventura, ter legislações desse JAS, é inconstitucional por violação ao princípio da livre concorrência. Mudando de tema, vamos falar sobre a competência normativa para legislar acerca do direito empresarial. Essa competência está prevista no artigo 22, inciso 1, da Constituição, que diz que é competência privativa da União legislar não apenas sobre direito civil, sobre direito processual, mas também sobre direito empresarial. O artigo 22 da Constituição possui um rol extenso de competências legislativas privativas da União. Para essa nossa aula de hoje, o que interessa analisar é a competência para lhe dispor sobre direito empresarial. Não obstante o artigo 22 estabelecer que a competência privativa da União legislar sobre direito empresarial, o artigo 30 da Constituição prevê a competência dos municípios para legislarem acerca de temas de relevância local, de interesse local. E, por causa dessa previsão, os municípios começaram a disciplinar horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais, tempo máximo de fila em determinados estabelecimentos, começaram a legislar sobre qualidade de atendimento em serviços comerciais e assim sucessivamente. E essas legislações municipais foram questionadas em recursos extraordinários junto ao Supremo Tribunal Federal, que acabou pronunciando diversos precedentes sobre o tema e alguns deles se transformaram em súmulas. A súmula vinculante 38 do Supremo Tribunal Federal diz que é competente o município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial. Afinal de contas, cada município saberá analisar devidamente a conveniência e o interesse para a sua população acerca do horário de funcionamento de determinados estabelecimentos comerciais. Sendo, portanto, havendo, portanto, a prevalência, a preponderância de um interesse local, o município pode legislar sobre o tema. Mas tomem muito cuidado, pessoal, quando forem analisar a súmula vinculante 38, porque, em relação aos estabelecimentos bancários, há uma outra súmula, dessa vez do STJ, e há inúmeros precedentes do próprio Supremo Tribunal Federal que dizem que os municípios não possuem competência legislativa para disciplinar o horário de funcionamento de bancos. Por quê? Porque, no caso dos bancos, há um interesse preponderantemente federal na disciplina do seu horário de funcionamento, em virtude do fato de que, se determinadas instituições financeiras encerrarem o seu expediente antes de outras em outro estado da federação, a comunicação dessas operações financeiras ficaria prejudicada. Portanto, como a atividade financeira é essencial para a realização de diversas transações, o interesse decorrente daí é um interesse de âmbito nacional, porque poderá, e é muito comum, diariamente acontecer em transações entre instituições financeiras de diferentes estados da federação. Se cada município disciplinasse de forma diferente o horário de funcionamento dos estabelecimentos bancários, isso impactaria, sobre a maneira, o sistema financeiro nacional. Logo, como não estamos diante, no caso de estabelecimentos bancários, de um interesse preponderantemente local, mas sim de um interesse federal mesmo, apenas a União pode disciplinar o horário de funcionamento dos bancos. Por outro lado, nada impede que os municípios disciplinem tempo de espera de fila, inclusive dentro dos estabelecimentos bancários. Outras normas de qualidade de atendimento, ainda que em estabelecimentos bancários e nos demais estabelecimentos comerciais em geral, também podem ser disciplinadas pelos municípios. Sobre o tema, remeto vocês ao Recurso Extraordinário 610.221 do Supremo Tribunal Federal. Vamos avançar no tema e analisar as teorias principais dentro do direito societário, do direito empresarial. Temos a teoria dos atos de comércio, que possui origem francesa e preceitua que o direito comercial regula os atos definidos em lei como atos de comércio. Então, o que estiver previsto em lei como ato de comércio seria disciplinado pelo direito comercial, o que não estivesse previsto como ato de comércio, seria sujeito à regência do direito civil. Essa teoria francesa dos atos de comércio prevaleceu entre nós na vigência do Código Comercial de 1850. Mas o Código Civil de 2002 adotou a teoria italiana da empresa. Por essa teoria, o foco principal passa a ser a forma com que a atividade econômica é exercida. Se a atividade econômica for exercida sob a forma empresarial, será regida pelo direito empresarial. Não há um rol aqui de atos previstos em lei como atos de empresa. Há uma forma, preocupa-se aqui, com a forma do exercício dessa atividade econômica. E o artigo 966 do Código Civil esclarece o que é considerado empresário para os fins legais. Considera-se empresário, nos termos do artigo 966, quem exerce profissionalmente, profissionalmente, atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. Essa é a regra geral para que se considere alguém empresário. E, de acordo com o STJ, quando se fala em atividade econômica, está se falando em uma atividade com intuito lucrativo. Se determinada atividade não for exercida com intuito lucrativo, não estaremos diante de um empresário ou de uma sociedade empresária, mas de uma sociedade simples ou de outra figura, de outra pessoa jurídica prevista no Código Civil, como uma associação ou uma fundação. Mas, preste atenção que há atividades com intuito lucrativo que não se consideram empresárias. Então, não basta analisar, ah, tem lucro, é empresa. Não tem lucro, não é empresa. Não é apenas, não é tão simples assim a distinção. Algumas atividades econômicas, embora possuam intuito lucrativo, não são consideradas empresariais. Como exemplo, podemos citar o parágrafo único do artigo 966, que estabelece que não se considera empresário quem exerce profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares ou colaboradores, ou seja, ainda que haja empregados nessa atividade, salvo se o exercício de profissão constituir elemento de empresa. Aqui se alcançam as sociedades uniprofissionais, como sociedades de advogados, sociedade formada por médicos que se juntam para estruturar uma pequena clínica e tem lá a sua secretária, tem a faxineira, tem a pessoa responsável pela Copa. Nesses casos, nós temos o exercício de uma profissão intelectual e, embora o médico advogado queira se interrenda com o exercício da sua atividade para poder se sustentar, logo, almeje-se interlucro, que é justamente a diferença entre as receitas e as despesas, essa atividade não será considerada empresarial se não ficar demonstrada a presença do elemento de empresa. Como assim elemento de empresa? A ideia é a seguinte, se nós temos um consultório pequeno, em que há ali três médicos e alguns colaboradores trabalhando no consultório, há uma estruturação devidamente organizada, há diversas áreas, há uma área financeira, um setor de contabilidade, um setor de marketing? Não, há um pequeno consultório. Os clientes, os pacientes que se dirigem a esses médicos procuram o consultório por causa da pessoa do médico. Temos aí um vínculo estritamente pessoal em que prevalece, portanto, a atividade intelectual desenvolvida por esses profissionais. Agora, se estivermos diante de um grande hospital que possui diversas salas e vários médicos trabalhando por ali, e possui um setor financeiro, um setor responsável pela limpeza, enfim, há diretorias diferentes, uma estrutura muito profunda, muito aprofundada e complexa, e geralmente quem vai ao hospital não vai ao hospital procurando médico XYZ, ele vai ao hospital porque sabe que ali vai ter algum profissional que irá cuidar dele. Ou seja, o fator principal que temos aí de atratividade não é a pessoa do médico, mas sim a atividade empresarial em si, o fato de ser um hospital grande que possui diversos profissionais. Nesse caso, a atividade intelectual dos médicos, dos enfermeiros, está abrangida, configura um elemento da empresa. Logo, no caso de hospitais grandes, temos evidentemente uma sociedade empresária. Agora, em relação às sociedades de advogados, não importa o tamanho delas, ainda que sejam sociedades muito grandes, escritórios gigantescos, o STJ, no RESP 1.227.240, estabeleceu que as sociedades de advogados serão sempre sociedades simples. Porque o artigo 16 do Estatuto da OAB veda expressamente que escritórios de advocacia adotem práticas comerciais. Logo, jamais estará caracterizado o elemento de empresa para transmutar um escritório de advocacia em uma sociedade empresária. Observem que há um precedente sentido contrário anterior do STJ. Esse é o precedente mais recente, que retomou a orientação tradicional do STJ, que já era nesse sentido. Falando agora sobre estabelecimento empresarial, nos termos do artigo 1.142, considera-se estabelecimento todo complexo de bens organizado para o exercício da empresa por um empresário ou uma sociedade empresária. O artigo 1.143, por sua vez, prevê que o estabelecimento pode, sim, ser objeto unitário de direitos e de negócios jurídicos, translativos ou constitutivos que sejam compatíveis com a sua natureza. Esse, um exemplo de contrato translativo do estabelecimento, é o contrato de trespasse, por meio do qual se aliena a um terceiro o estabelecimento empresarial. E, acerca desse contrato de trespasse, nós temos diversos questionamentos interessantes que podem ser solucionados com a ajuda da jurisprudência do STJ. Vamos ver aqui na tela um deles. No caso de alienação do estabelecimento, as partes podem prever um prazo maior do que cinco anos de vidação para que o alienante possa fazer concorrência contra adquirente? A pergunta do Felipe guarda relação com o disposto no artigo 1.147 do Código Civil, que prevê a cláusula de não restabelecimento implícita de cinco anos. O que é essa cláusula de não restabelecimento? Diz o artigo 1.147 que quem vendeu, quem alienou um estabelecimento empresarial, não pode, dentro do prazo de cinco anos, fazer concorrência com o adquirente daquele estabelecimento. Ou seja, ele não pode constituir um novo estabelecimento que faça concorrência com o adquirente do seu antigo estabelecimento. Por isso que se chama de cláusula de não restabelecimento. Ele não pode se reestabelecer. Não pode constituir um novo estabelecimento que faça concorrência nesse prazo de cinco anos, a não ser que haja uma autorização expressa nesse sentido no contrato de trespasse. A pergunta do Felipe foi sobre a possibilidade de, no contrato de trespasse, estipular-se um prazo superior a cinco anos, previsto lá no artigo 1.147. E sobre o tema, o STJ possui um precedente importante, que foi noticiado no informativo 554. É o RESP 680.815 do Paraná, que diz que é abusiva a vigência por prazo indeterminado da cláusula de não restabelecimento, também chamada de cláusula de não concorrência. Esse precedente, embora tenha discorrido sobre, firmado o seu pronunciamento, a sua decisão sobre uma cláusula com prazo indeterminado, teceu considerações sobre a possibilidade de as partes entabularem um prazo diverso. E, de acordo com esse precedente, há necessidade de se analisar essa cláusula sobre as óticas materiais do ramo de atividade, territorial e temporal, para saber se, naquele caso concreto, a cláusula ofende ou não o princípio da livre concorrência. Porque uma cláusula que vigore por tempo indeterminado, ofende o princípio da livre concorrência, de acordo com o STJ. Como assim ótica material, territorial e temporal? Digamos que eu tenha uma pequena padaria, e eu vendi a minha pequena padaria para uma terceira pessoa. Não podemos, de acordo com o STJ, fixar um prazo desproporcional ao tamanho desse negócio. Se eu tenho uma pequena padaria e vendi essa pequena padaria por um preço razoável, prazo de cinco anos é mais do que suficiente para garantir o retorno do investimento pelo meu adquirente. Não pode-se prever, por exemplo, um prazo de 15 anos, de 20 anos, no qual eu não posso abrir uma nova pequena padaria na mesma região. Isso verificamos aqui sob a ótica temporal, aliada ao ramo de atividade, que é a ótica material. Agora, se eu tenho um estabelecimento que fabrica componentes tecnológicos altamente avançados, e só existe dois estabelecimentos desse porte no Brasil de tão complexo, de tão sofisticado que é esse empreendimento, alieno ele por 15 bilhões de reais para um outro interessado. Nesse caso, diante do volume do negócio, diante da complexidade do conhecimento exigido para se constituir um estabelecimento desse tipo, e diante do valor pelo qual foi vendido, é razoável prever um prazo de não restabelecimento de 20 anos, por exemplo, ou de 25 anos, para dar tempo suficiente de o adquirente auferir resultados com o investimento que foi realizado. Muitas vezes, essas grandes aquisições demoram 10, 15 ou mais anos para efetivamente darem algum retorno financeiro para o adquirente. Por isso que a análise desses requisitos precisam ser de forma casuística, de acordo com cada caso concreto. Em relação à sociedade limitada, é o principal tipo societário previsto no Código Civil e tem a sua regência disciplinada nos artigos 1052 a 1087. As suas principais características, a principal característica de uma sociedade limitada é justamente a limitação da responsabilidade dos sócios ao valor de suas cotas. Ou seja, se temos uma sociedade em que são sócios o Guinho, o Zezinho e o Luizinho, o Guinho integralizou 30 mil reais, o Zezinho também e o Luizinho a mesma coisa. Se houver uma dívida superior a 90 mil reais, uma dívida de 120 mil reais, por exemplo, o credor dessa dívida não poderá exigir de Guinho, Zezinho e Luizinho mais do que os 30 mil que cada um já integralizou para a constituição do capital social da empresa. Ele terá que se contentar com o valor que está ali previsto no contrato como capital social da sociedade empresária. É claro, se houver mais capital do que os 90 mil na conta corrente, com certeza o credor deverá ser ressarcido integralmente pelo valor de seu crédito. Mas não havendo dinheiro suficiente, ele deverá se contentar com o limite do capital social previsto por aquela sociedade. Mas vale ressaltar que há uma regra no artigo 1052, também muito importante, que diz que todos os sócios respondem solidariamente pela integralização do capital social, independentemente de prazo. O que isso quer dizer? Se o Guinho integralizou a sua cota, que era de 30 mil, mas Zezinho e Luizinho não tiveram integralizado a sua cota social, nesse caso, aquele titular do crédito de 120 mil poderá exigir do Guinho, inclusive, ou de qualquer um dos outros sócios, o valor integral da dívida até o limite do capital social. Ou seja, ele poderá exigir que qualquer um pague os 90 mil reais, já que o capital social ainda não foi, não havia sido devidamente integralizado. Mas observe que aqui, o sócio não responderá além do limite do valor do capital social. Ele não se transforma em um sócio de responsabilidade ilimitada. Ele será, sim, responsável solidariamente pela integralização do capital social. É o que diz o artigo 1052. Então, ele vai ser chamado a responder não pelos 120 mil, mas pela devida integralização do capital social, que no caso do nosso exemplo, é de 90 mil reais. E o artigo 1055, parágrafo 1º, diz que, pela exata estimação dos bens conferidos ao capital social, respondem solidariamente todos os sócios até o prazo de 5 anos da data do registro da sociedade. Então, se o Guinho integralizou 30 mil, Zezinho integralizou 30 mil, e o Luizinho integralizou o imóvel e disse que esse imóvel valia 30 mil, se dentro do prazo de 5 anos do registro da sociedade, o credor ajuizar uma ação de execução e constatar que aquele imóvel que o Luizinho avaliou em 30 mil, na verdade, só vale 10 mil, ele pode exigir, inclusive, dos demais sócios que complementem os 20 mil faltantes para que efetivamente valha ali os 30 mil estimados pelo Luizinho. Um outro tema importante de sociedade limitada, que tem impacto na jurisprudência do STJ, é a exclusão do sócio das sociedades limitadas. O artigo 1085 do Código Civil exige que, para que se exclua um sócio, a deliberação pela maioria dos sócios, ou seja, por sócios que representem mais da metade do capital social da sociedade empresária. E mais do que isso, não é admitido a qualquer tempo excluir qualquer sócio de uma sociedade limitada, desde que a maioria queira. Não é isso. Ainda que a maioria não goste do terceiro sócio, o Código Civil exige que esse sócio que se quer excluir esteja pondo em risco a continuidade da sociedade empresária em virtude de atos de inegável gravidade. E, além disso, há necessidade de o contrato social expressamente prever a exclusão por justa causa. Além disso, por fim, precisa que a deliberação seja realizada em uma assembleia especialmente convocada para tal finalidade e que seja dado ciência ao acusado em tempo hábil para que possa comparecer a essa assembleia e realizar o seu direito de defesa. Na jurisprudência do STJ, lá no Resp. 1.459.190, noticiado no informativo 575, o STJ foi chamado a responder o seguinte, diz o Código Civil que precisa para excluir um sócio que haja deliberação favorável da maioria dos sócios, ou seja, de sócios que representem mais da metade do capital social. Para a análise desse quórum, há necessidade de se computar o valor da cota do sócio que se pretende excluir ou não? Vamos dar um exemplo. Digamos que o Guinho tenha 40% do capital social, logo, não tem a maioria do capital social sozinho. Luizinho tem 30% e o Zezinho tem o restante 30%. Queremos excluir o Zezinho. Nesse caso, haverá necessidade do voto favorável dos dois sócios remanescentes, já que nenhum dos dois sozinho apresenta metade do capital social ou não? De acordo com o STJ, não precisará da concordância dos dois, bastará a concordância apenas do Guinho que possui os 40%. Porque o cálculo desse quórum deliberativo precisa ser efetuado retirando-se a parcela correspondente do sócio que se pretende excluir. Então, pega o capital social remanescente. O Guinho tem 40%, o Luizinho tem 30%. Nessa hipótese, 40% já dá mais da metade do capital remanescente e bastará, portanto, o voto favorável do Guinho. Isso porque o artigo 1074, parágrafo 2º do Código Civil, expressamente veda com fundamentos no princípio da moralidade e do conflito de interesses que o sócio participe de uma votação de matéria que lhe diga respeito diretamente. Vamos agora analisar aqui a desconsideração da personalidade jurídica e sobre o tema temos uma pergunta importante a ser respondida. Eu queria saber qual é a diferença entre a desconsideração da personalidade jurídica inversa e a indireta. Essa é uma pergunta muito interessante porque há uma certa confusão entre os alunos quando se trata da desconsideração indireta e da inversa. Por quê? A desconsideração direta da personalidade jurídica é que é prevista normalmente nos atos normativos em geral e pressupõe a desconsideração da personalidade jurídica de uma determinada pessoa jurídica no caso do direito empresarial de uma sociedade empresária para se atingir os bens do sócio para que esses bens dos sócios respondam por uma dívida da sociedade empresária. Isso é o que está por exemplo no artigo 50 do Código Civil no artigo 14 da Lei Anticorrupção no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor no artigo 4 da Lei de Crimes Ambientais e o contrário da desconsideração direta da personalidade jurídica não é a desconsideração indireta na verdade o contrário da desconsideração direta é a desconsideração inversa da personalidade jurídica essa desconsideração inversa até o advento do Código de Processo Civil de 2015 não possuía previsão expressa em lei era uma construção doutrinária e jurisprudencial do STJ e em relação ao precedente do STJ há vários que tratam da desconsideração inversa mas cito aqui o RESP 1.236.916 nessa desconsideração inversa ao invés de desconsiderar a pessoa jurídica para atingir bens do sócio na verdade para responder por uma dívida da empresa desconsidera-se a pessoa jurídica da sociedade empresária para se atingir bens da sociedade empresária por uma dívida particular do sócio o exemplo clássico da jurisprudência da doutrina é no caso de frustração de meação digamos que um dos cônjuges seja sócio de uma sociedade empresária e com o objetivo de fraudar a meação do seu cônjuge começa a transferir para a sociedade empresária o seu patrimônio em caso de divórcio o cônjuge prejudicado pode pedir a desconsideração inversa para se desconsiderar a pessoa jurídica e atingir os bens dela para que sejam retornados ao patrimônio do sócio e realizada a devida meação já a desconsideração indireta da personalidade jurídica é aquela que tem por objetivo afetar bens de outra sociedade empresária dentro de um mesmo grupo econômico digamos por exemplo que uma sociedade empresária controlada tem uma dívida vultosa e tentam exaurir o pagamento dessa dívida junto a essa sociedade controlada e não se consegue percebe-se ali que houve um abuso inclusive de personalidade e por isso o credor pede que se desconsidere a pessoa jurídica da sociedade controladora para que se peguem os bens dessa sociedade controladora para pagar uma dívida de sua sociedade controlada e por fim temos ainda a espécie de desconsideração expansiva na qual o que se busca é alcançar os bens de um sócio oculto por uma dívida da sociedade em conta de participação então fechando esse tema importa ainda mencionar a existência de duas teorias da desconsideração da personalidade jurídica a teoria maior e a teoria menor é chamada de teoria maior porque tem dois requisitos e a teoria menor tem apenas um logo a menor tem um requisito e a maior tem um requisito a mais quais são esses requisitos pela teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica é possível alcançar os bens do sócio por uma dívida da sociedade empresária sempre que a existência da pessoa jurídica for óbice a integral reparação do dano então se a pessoa jurídica não tiver patrimônio suficiente para responder pela teoria menor pode-se avançar diretamente para o patrimônio dos sócios onde no nosso ordenamento está prevista a utilização da teoria menor no artigo 28 parágrafo 5º do código de defesa do consumidor e no artigo 4º da lei dos crimes ambientais por sua vez a teoria maior da responsabilidade da desconsideração da personalidade jurídica melhor dizendo exige além da impossibilidade de a pessoa jurídica arcar com o valor da dívida que tenha ocorrido algum abuso da personalidade e esse abuso pode ser um abuso objetivo no caso da confusão patrimonial ou um abuso subjetivo da personalidade jurídica nas hipóteses de desvio de finalidade ou seja aqueles casos em que a sociedade está sendo utilizada de forma indevida estranha alheia às suas finalidades essenciais e aí se admite portanto a desconsideração da personalidade jurídica avançando para o tema da sociedade anônima é importante esclarecer que via de regra são sociedades de capital ou seja em uma sociedade de capital o que importa para o vínculo que une os sócios de determinada sociedade é o capital que eles aportam a ela e não a pessoa de cada um dos sócios já nas sociedades de pessoas o que interessa é a relação pessoal que existe entre os sócios é a chamada fexio societatis são sociedades intuito persone que se compõem em virtude da pessoa dos sócios e não intuito pecunia que são aquelas formadas em virtude do patrimônio da pecunia do dinheiro que é aportado por cada um dos acionistas mas o STJ em que pese a noção regularmente tida de que as sociedades anônimas são sempre sociedades de capital o STJ já esclareceu que isso não é uma afirmativa absoluta há diversas sociedades anônimas que na verdade são sociedades de pessoas em que o que prepondera para o vínculo societário é a pessoa de cada um dos sócios lembrando que nós temos as sociedades anônimas abertas que são aquelas que realmente negociam seus valores mobiliários no mercado de valores mobiliários e temos as sociedades anônimas fechadas que não possuem valores mobiliários diretamente negociáveis no mercado de valores mobiliários essas sociedades fechadas muitas vezes são constituídas por pequenos grupos familiares logo a pessoa de cada sócio é sim importante para a existência daquela companhia daquela sociedade anônima isso ficou expressamente mencionado entre outros precedentes do STJ no ERESP embargos de divergência no recurso especial 1 milhão e 79 mil 760 e 3 e aí nesse precedente o STJ também reconheceu a possibilidade de uma vez quebrada essa afeição pessoal que liga os sócios e que de forma que inviabilize a continuidade do exercício da sociedade empresária será possível realizar uma dissolução parcial da sociedade anônima ou seja será feita uma dissolução não para acabar de vez com a atividade empresarial mas sim para pagar ao sócio que quer se retirar a quantia correspondente às suas ações no capital social daquela sociedade anônima e sobre o tema ainda de sociedade anônima vamos para uma pergunta feita por um telespectador nas sociedades anônimas um acionista pode ajuizar ação social contra o administrador em defesa do patrimônio da sociedade a ação social de responsabilidade civil contra o administrador tem previsão expressa na lei das SAs na lei geral ordinária pode ser incluída na pauta de votação a ação de responsabilidade civil contra algum prejuízo decorrente de um ato praticado pelo administrador mas é possível também que essa deliberação ocorra no âmbito de uma Assembleia Geral Extraordinária desde que esteja expressamente incluída na ordem do dia dessa Assembleia Geral Extraordinária ou ainda se decorrer de algo que tenha sido analisado no âmbito dessa Assembleia Geral Extraordinária se a Assembleia Geral definir pelo ajuizamento de uma ação pelo efetivo ajuizamento da ação de responsabilidade civil a sociedade anônima deverá ajuizá-la no prazo de até três meses se a sociedade anônima passados três meses ainda não tiver ajuizado essa ação de responsabilidade do administrador respondendo a pergunta aqui da nossa colega será possível que qualquer acionista ajuize essa ação social isso está expressamente previsto no artigo 159 da lei 6404 nesse caso esse acionista qualquer acionista pode ser titular de 1% das ações pouco importa qualquer acionista poderá ajuizar essa ação após os três meses se a sociedade anônima não o tiver feito anteriormente e ele atuará na condição de legitimado extraordinário ele defenderá em nome próprio um direito alheio no processo judicial quando o acionista ingressa com essa ação social ele não pede uma indenização para si ele atua ele atua na busca de um direito alheio então o resultado dessa ação movida pelo acionista será revertido em prol da sociedade anônima sem prejuízo de eventual ajuizamento de uma outra ação em que esse acionista questionará exigirá do administrador a responsabilidade por um prejuízo específico que o ato do administrador causou no patrimônio próprio do acionista ele pode ajuizar a sua ação individual mas essa ação social ele ajuizará buscando um direito da sociedade empresária e o seu resultado será ela revertido e o superior tribunal de justiça no resp 1 milhão 515 mil 710 1 milhão 515 mil 710 noticiado no informativo 563 já definiu que pode haver um litisconsórcio ativo facultativo entre o acionista e a sociedade anônima nessa hipótese vamos lá recapitular para entender melhor o que esse RESP decidiu se a sociedade anônima deliberou favoravelmente e ajuizou a ação social dentro dos 3 meses o acionista não pode ajuizar essa ação mais porque a legitimidade do acionista apenas começa após o decurso do prazo de 3 meses se a sociedade anônima não tiver ajuizado a ação conforme deliberado favoravelmente na assembleia na assembleia geral ordinária ou extraordinária agora uma vez passados o prazo de 3 meses se o acionista ajuizar a ação em nome da empresa a sociedade empresária ainda assim poderá requerer a inclusão sua no polo ativo da ação para figurar também como autora e nesse caso teremos um litisconsórcio ativo porque no polo ativo da ação os dois serão autores e será facultativo porque a sociedade empresária não é obrigada a figurar no polo ativo dessa ação se ela já foi omissa poderia ter deixado simplesmente o acionista executar ali a ação social e lembrando que de acordo com a nossa doutrina de processo civil não existe um litisconsórcio ativo obrigatório ninguém pode ser obrigado a figurar no polo ativo de uma ação de acordo com a doutrina ainda sobre o tema de ação social mesmo que a Assembleia Geral delibere desfavoravelmente ao ajuizamento da ação ou seja ainda que a Assembleia Geral diga não vamos ajuizar uma ação de responsabilidade contra o administrador por esse prejuízo causado ainda assim de acordo com a lei 6404 acionistas que representem pelo menos 5% das ações da sociedade poderão sim ajuizar a ação social de responsabilidade vejam que se a decisão Assembleia for favorável ao ajuizamento da ação e a sociedade não ingressar com essa ação haverá aí o direito de qualquer acionista a ajuizá-la agora se a deliberação foi desfavorável aqui para que os interessados promovam a ação em favor da sociedade anônima também a necessidade de que sejam titulares pelo menos de 5% das ações e aqui podem se reunir em conjunto pode pegar o titular de 1% somar com o titular do 2% de mais 2% para perfazer o 5% do capital social e ajuizar essa ação para obter a devida reparação em prol da sociedade anônima pelo prejuízo causado pelo administrador com isso encerramos a nossa aula de hoje sobre direito societário e aguardo vocês amanhã para tratarmos do direito dos contratos mercantins melhor dizendo a luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal até lá Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet basta acessar o site tvjustiça.jus.br Ficou com dúvidas